E atenção você amigo usuário da via pública do trânsito soisense que sabe que aqui na Avenida Brasil, na Curva do Oeste, há mais de 40 dias o local está interditado por conta das obras de drenagem. Obras essas que acontecem nesse ponto onde já houveram durante anos diversos alagamentos e segundo o secretário de obras Milton Geller, a partir da próxima quarta-feira o local será liberado. As obras serão concluídas e serão entregues à população e o problema de alagamento que havia aqui por esse local será evitado. A exemplo da Avenida Brasil, as obras já aconteceram também de drenagem na Avenida Tancredo Neves e segundo o próprio secretário, lá na rua Caçador, no bairro Jardim Amazônia, onde existe o CEMEIS, naquele local também havia alagamentos durante vários anos quando chovia. E a partir da próxima semana, exatamente na terça-feira, a Secretaria de Obras vai interditar a rua Caçador e deve realizar obras de drenagem que vão ligar o Jardim Amazônia ao Jardim Tropical. Então o problema que era crônico, que acontecia nesse local por anos, deve ser resolvido também nesse período de seca para aliviar a vida dos moradores da rua Caçador, Jardim Amazônia, onde muita gente já reclamou da água que subia e acabava adentrando as casas. Então, para informar a população, hoje em telefonema com o secretário que está na correria, o Milton Geller, a partir de quarta-feira, as obras serão finalizadas na Avenida Brasil. Então, para quem via que o trânsito estava praticamente travando, o tráfego de veículos intenso aqui nas Redondezas, muita gente fazendo acesso pela perimetral do CTG, pela Brescancin, o trânsito será liberado a partir de quarta-feira e o problema de drenagem que havia nesse local será resolvido até quarta-feira. As obras de drenagem serão entregues pela Secretaria de Obras e, consequentemente, as obras da rua Caçador, em frente ao CEMEIS e o Jardim Amazônia, começam na próxima semana também para trazer um maior conforto à população e para que essa água de esgoto durante o período chuvoso possa ter vazão. São essas as informações que nós temos para atualizar o nosso telespectador das obras de drenagem que ocorrem no município.